Família é tudo. Últimos capítulos. Os netos de Frida estão a um passo de completar a missão. Como é que é? A senhora vai acabar com a missão amanhã? Mas ainda falta um meio. E Hans não vai aceitar sair perdendo nessa história. Tia, a senhora não pode acabar a missão do testamento antes do tempo. Isso seria muito injusto. Acabou, Hans. Os meus netos venceram o desafio. Hoje, matar essa desgraçada. Resumo do capítulo 170, que irá ao ar na quinta-feira, dia 19 de setembro. Toma recebido com festa ao chegar em casa. Hans reclama de Frida. Leda se surpreende ao ver o Baiara trabalhando. Furtado e Edgar terminam um romance com Frida e Catarina. Léo e Tom se entendem. Catarina discute com Frida. Vênus alivia os irmãos que falta pouco para eles baterem a meta da missão. Frida acerta com Catarina de revelar para Edgar e furtado que ela está viva. Chega o dia do lançamento do clipe de Andrômeda e Sheila. Vênus reage entregada ao comportamento de Frida e Catarina. Catarina chega ao local da festa de lançamento do clipe para trocar de lugar com Frida. Hans sequestra Catarina acreditando se tratar de Frida. Ou seja, ele sequestrou a própria mão. O que será que esse Hans está aprontando? Eu não sei pessoal. O que vocês estão achando da chamada e do resumo dessa reta final da novela Família é Tudo. Que acaba na próxima sexta-feira. Comentem o que vocês acham que vai acontecer aqui na novela nos próximos capítulos. E como eu sempre falo, né gente, se você gosta dos nossos vídeos, dos nossos resumos, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, é muito simples e o melhor de tudo é de graça. Então, se inscrevam no nosso canal, comentem bastante, porque o comentário de vocês gera engajamento e assim o nosso conteúdo chega a mais pessoas. Compartilhem, digam para o seu amigo, para a sua amiga, para a sua família, para que mais pessoas venham para o nosso canal e assim a nossa comunidade possa crescer, tá bom? Não se esqueçam de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, o YouTube sempre te informa quando tem vídeo novo aqui no canal. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e possamos atingir as metas de 10.050, 100 inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!